Após essa maria, depois ela cresce mais para a ação, para a ação e para a internet se nos vai te mandar, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, quando você me engano, se eu não 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 me engano, O aparelho dos presentes de 0900 Passa o curso de limão Estasse a bola para o francês E a taça agora é linda Também desista do português Porque esta língua está em baixo Na bolsa de valores Conte-a como for Sua primeira vez no drama Compreende-se O aparelho do coração Melete e é consciente Vá-te-se sua Erros foram tanto A sua bolona Compreende-se Alguma bombada Compreende-se Escolha um dia Escolher um pra você A BATPLAY Pra explodir o vídeo A sete observa Se seus três vídeos A também a TV O celular e o computador A obedeça a ordem Deixe-me o progresso Passa o resto do voto E o curso Se for ator E a queda de energia Pra anular o comando E esquecer a teste humano Deixar os dados E finalmente perceba A única máquina Que ele tira Em sua casa É você E aí E aí Legenda Adriana Zanotto